Olha, um caminhão que transportava legumes tombou na rodovia S164 em Cachoeiro. Vamos até lá para saber as informações com Roberta Michalski. Ei Cláudio, pois é, infelizmente o motorista, um jovem de 24 anos, não resistiu e veio a óbito. Esse trecho onde aconteceu o acidente já é famoso aqui na região e é conhecido como Curva da Morte. O acidente aconteceu durante a madrugada, o caminhão carregado com legumes ficou completamente destruído e a carga ficou espalhada na pista. Motorista, identificado como Eliton da Silva Machado, de 24 anos, natural de Rio Grande do Sul, ficou preso às ferragens e morreu no local. A S164 é a rodovia que liga a Cachoeira Vargem Alta e tem um trecho com vários quilômetros de descida, que já é conhecido pelos condutores por ser de alta periculosidade, onde vários outros acidentes já aconteceram. E por isso, o local ganhou o apelido de Curva da Morte. Segundo a polícia, o veículo descia carregado e ao chegar na curva, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo bateu na proteção lateral da pista e acabou tombando. Devido ao acidente, formou-se um engarrafamento de cerca de oito quilômetros. A pista ficou interditada por horas pela manhã para a limpeza do local do acidente. O corpo do motorista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeira.